Muito bem, o curso de contabilidade 2 presencial está aqui por diante, também haverá na forma online, por isso está sendo gravado ao vivo e a cores. E aí vocês receberam o capítulo 1, na verdade capítulo 1 trata de operações com mercadorias e agora então vamos falar primeiramente de obrigações acessórias envolvendo notas fiscais, porque tudo em termos de bens numa empresa não se pode entrar ou sair sem o documento fiscal, sem a nota fiscal. Então numa empresa bens, seja mercadoria ou qualquer outro bem, não pode entrar ou sair no estabelecimento sem o respectivo documento fiscal. E no direito tributário vocês estudam o que? Que obrigação principal é calcular e recolher o tributo. Obrigações acessórias são as demais obrigações previstas na lei tributária. Obrigação de emitir a nota fiscal, obrigação de prestar informações ao físico, obrigação de declarar o imposto de renda e etc. Então, neste capítulo que trata de operações com mercadorias, é fundamental você entender o assunto nota fiscal. Por isso, antes de adentrarmos propriamente no capítulo operações e mercadorias, que é um capítulo grande, que vamos ficar aqui, muitas aulas, vamos primeiro falar de obrigações acessórias que começa aí na página 1. Primeiro, acompanhe. Esse assunto você já conhece lá da contabilidade básica. Veja, nós sabemos que mãe e filha são duas pessoas físicas, duas pessoas naturais, mas que numa empresa, veja, matriz e filial pertencem à mesma pessoa jurídica. Como é que funciona? Ora, se eu tenho uma matriz no endereço A e quero criar uma filial no endereço B, o que é que eu faço? Eu tenho um contrato social onde criei a matriz. E, para criar a filial, eu faço uma alteração contratual, por exemplo, alteração contratual número 1, e digo, neste ato, constituo ou estou abrindo uma filial número 1 no endereço X. Certo aí? Pronto. Então, assim, eu tenho na pessoa jurídica matriz e filial ou filiais. Então, uma só pessoa jurídica. Agora, detalhe importante. O que é o estabelecimento? Ora, estabelecimento lá no Código Civil, de acordo lá com o artigo 1142, trata-se não somente do ponto comercial, mas também os bens ali aplicados e sendo movimentados. Então, quando você vende um estabelecimento, vende, além da pessoa jurídica, os bens que estão ali. Mas o estabelecimento que eu quero tocar daqui por diante é o estabelecimento mais na ótica da lei tributária. Para a lei tributária, ora, cada espaço físico deste, onde a empresa tem o direito de operar uma atividade comprando e vendendo, ou prestando serviço, ou fabricando um produto, cada espaço deste é um estabelecimento. Então, se eu tenho aqui a matriz no endereço e a filial no outro endereço, a filial é outro estabelecimento. Por que eu estou esclarecendo isso? O termo estabelecimento será fundamental para o entendimento do assunto emissão de nota fiscal e tributos, principalmente ICMS, por exemplo, que o ICMS incide na saída do estabelecimento. Então, veja que eu estou numa mesma pessoa jurídica tendo dois estabelecimentos. Via de regra, como regra geral, o tributo ICMS incide na saída de um estabelecimento. Então, até mesmo uma transferência de mercadoria pode incidir ICMS. Certo? Tá bom. Então, sabemos o que é estabelecimento. Agora, recordando aqui, inscrição federal é a inscrição no CNPJ. Quem é que tem inscrição no CNPJ? Todas as pessoas jurídicas e a ela equiparadas pela legislação do imposto de renda, que é o regulamento do imposto de renda crédito 3.099. Certo? Então, por exemplo, empresário individual no campo do direito é empresário individual, antiga firma individual, é pessoa física. Mas no campo da legislação tributária é equiparada a pessoa jurídica. Então, tem que ter inscrição no CNPJ. E como é cadastro nacional da pessoa jurídica, veja, cadastro nacional da pessoa jurídica, então o cadastro é um só. A matriz tem um CNPJ. Quantos números são? Por exemplo, 00.111.222 barra 0001 dígito 42. Os oito primeiros números é o CNPJ. O barra 1000 de ré, assim conhecido, é a sede e passará a ser a matriz se abrir uma filial. Quando eu abro uma filial, por meio de uma alteração contratual, a filial terá o mesmo CNPJ. Esses oito primeiros números. O que vai mudar é barra 2000 de ré, 0002, e o dígito verificador que o sistema da Receita Federal lança. Certo? Então, o CNPJ é a inscrição federal. Inscrição estadual é inscrição no ICMS. E ICMS é puro estabelecimento. Então, se eu tenho matriz e filial, ainda que dentro do mesmo estado, a matriz tem que ter uma inscrição estadual no ICMS e a filial tem que ter outra inscrição estadual do ICMS. Certo? Inscrição municipal também é puro estabelecimento. O que é inscrição municipal? É inscrição no ISS. Então, se eu tenho matriz e filial, mesmo que seja dentro do mesmo município, então, cada estabelecimento tem que ter sua inscrição no ISS. Entendido? Muito bem. Quem é que tem que ter inscrição no ICMS? Eu tenho que ver a atividade da empresa. Aquela empresa que tem como atividade o quê? Contribuinte de ICMS. Quem é contribuinte de ICMS que a gente viu na contabilidade básica? Contribuinte de ICMS é aquele que vende mercadorias e ou presta serviços de comunicações e ou transportes interestaduais e ou intermunicipais com habitualidade ou com fins econômicos. Então, aquela empresa que se enquadre num desses quesitos, na sua atividade de fim, ela é contribuinte de ICMS, tem que ter inscrição no ICMS. E quem é contribuinte do ISS? Está lembrado? Contribuinte do ISS é aquele, é o profissional autônomo, o médico, o dentista, advogado, etc. E também a empresa prestadora de serviços, exceto os dois serviços que incidem em ICMS. Exceto serviço de comunicações, serviço de transporte interestadual intermunicipal. Então, por exemplo, serviço de informática. Atividade da empresa é serviço de informática. É contribuinte do ISS? É. Então, tem que ter inscrição municipal no ISS. Bom, isto a gente fez uma rápida revisão agora neste momento, que lá na contabilidade básica já vimos. Então, agora, sim, podemos começar a falar de nota fiscal. Como eu falei, numa empresa, nenhum bem pode entrar ou sair sem documento fiscal, sem a nota fiscal. Então, olha, nota fiscal, as exigências estão nas legislações tributárias da esfera federal, estadual e municipal. Mas é bom lembrar o seguinte, que a autorização e controle de nota fiscal está na esfera federal, para quem é contribuinte do ICMS, e na esfera estadual, opa, aqui, eu vou corrigir aqui. Na esfera municipal. Estão repetindo, olha, a autorização e controle de nota fiscal fica nas esferas estadual e municipal. Esfera estadual controla, autoriza, confecciona a nota fiscal e utilizá-las para as empresas que sejam contribuintes do ICMS. Então, se aqui na atividade diz que a empresa vai vender mercadorias, a empresa vai comprar matéria-prima, fabricar produto, a empresa que vai prestar serviço de comunicações, a empresa que vai prestar serviço de transporte interestadual e ou intermunicipal, ela é contribuinte do ICMS. Primeiro, ela tem que ter inscrição federal no CNPJ, inscrição estadual no ICMS, e vai pedir autorização à Secretaria da Fazenda Estadual para confeccionar nota fiscal de venda ou prestação desses dois serviços. Certo aí? Se a empresa é prestadora de serviço, de uma forma geral, então, ela é contribuinte do ISS, aí, a esfera municipal, a Secretaria de Finanças do município, vai autorizar a empresa a confeccionar nota fiscal de serviço e emitir. Certo aí? Então, quem é prestadora de serviço, que consta aqui na atividade FIM, ela tem que ter inscrição federal no CNPJ, inscrição municipal no ISS e emitir nota fiscal de serviço. Tá ok. Observação importante, hein? A nota fiscal é de emissão e controle do estabelecimento. Ou seja, se eu tenho uma matriz e uma filial, no campo tributário, são dois estabelecimentos distintos. A matriz tem que ter suas notas fiscais para serem emitidas, e a filial tem que ter as outras suas notas fiscais para serem emitidas. Certo aí? Tá bom. Agora, na sua pochila, começamos aqui, ó. Página 1, item 1, notas fiscais de vendas. Por que notas fiscais de vendas? Nosso capítulo, primeiro aqui, é operações com mercadorias. E operações com mercadorias, trata-se de vender mercadorias e produtos. Então, quais são as notas fiscais e como é que funciona quanto à emissão? Então, tá aqui, ó. 1.1. Quanto à emissão? Quem é que emite essa nota fiscal? Ora, regra geral. A nota fiscal deve ser emitida pelo estabelecimento, e não pessoa jurídica necessariamente. Que promove a saída da mercadoria. Opa, então essa é a regra geral. Exemplificando, ó. A CIA vendeu mercadorias para a CIA B. Veja que a mercadoria saiu da CIA A. Então, ela, a CIA A, está obrigada a emitir a nota fiscal e dizer a natureza da operação. Ora, o que ela está fazendo? Vendendo. Então, a natureza da operação é? Venda. Certo aí? Agora, se eu estiver na ótica da CIA B, ela está comprando. Então, essa nota fiscal é sua compra. A CIA está fazendo venda. Estou falando da emissão da nota fiscal. A nota fiscal deve ser emitida pelo estabelecimento que promove a saída. Então, quem emite essa nota fiscal é a CIA A. Ora, num segundo momento, a CIA B resolveu devolver toda ou parte dessa mercadoria. Então, a CIA B está promovendo a saída da mercadoria. Então, a mercadoria saiu da CIA B. Então, a CIA B emite a nota fiscal. Natureza da operação devolução. E, claro, que essa nota fiscal, uma via vai ficar com a CIA B, outra via com a CIA A. E, na ótica da CIA, é devolução de venda. Na ótica da CIA B, é devolução de compra. Certo aí? Então, aqui foi aplicada a regra geral. Você está vendo que a regra geral, qual é mesmo? Guarde bem. A nota fiscal tem que ser emitida pelo estabelecimento que promoveu a saída. Está ok? Exceção a essa regra geral. Mas, que exceção? Às vezes, quem promove a saída não está obrigado a emitir nota fiscal. De repente, ela é uma pessoa física, não é um estabelecimento. E aí, quem é que emite a nota? Porque, no estabelecimento, nenhum bem pode entrar ou sair sem respectir o documento fiscal. Então, por isso, está aqui. Quando quem promove a saída estiver desobrigada, ou seja, não está obrigado a emitir nota fiscal. Neste caso, o estabelecimento que promove a entrada assume essa obrigação. Por exemplo, acompanhe. Coloquei três exemplos para facilitar. Exemplo 1. A CIA vendeu para o senhor João. Pergunto, aqui eu vou aplicar a regra geral ou a exceção? Regra geral. É só observar. De onde saiu a mercadoria? Da CIA. CIA é um estabelecimento? A mercadoria saiu da CIA. Ela é um estabelecimento? É. Portanto, ela está obrigada a emitir a nota fiscal. Natureza da operação venda. Então, aqui foi aplicada a regra geral, porque a CIA é um estabelecimento. Agora, eu quero que você se atente no número 2. O senhor João devolveu essa mercadoria lá no dia seguinte para a CIA. De onde saiu a mercadoria? Da residência do João. Mas o João é estabelecimento? Ele emite nota? Não. Então, neste caso, a CIA excepcionalmente assume essa obrigação. Então, ela que deu a entrada da mercadoria, deve emitir a nota fiscal de entrada. Natureza da operação. Devolução de venda. Certo, hein? Seguindo. Mais um exemplo. Quer ver? Às vezes, você, pessoa física, vende algum bem para uma empresa. Por exemplo, você vendeu o seu carro para uma agência, para uma concessionária. De onde está saindo esse bem? Da sua residência, do seu patrimônio. Agora, você, pessoa física, emite nota fiscal? Não. Então, aquela agência, aquela concessionária, está obrigada a emitir a nota fiscal de entrada. Certo aí? É o caso, ó, o senhor José vendeu o seu veículo, por exemplo, para a CIA. José não emite a nota, mas excepcionalmente aqui, a CIA emite a nota fiscal de entrada, natureza da operação, compra de pessoa física. Certo aí? Tá bom. Então, aqui você está vendo que há uma regra geral para emitir nota fiscal, onde você já guardou. Quem emite a nota fiscal é o estabelecimento que promove a saída. Se eu estiver numa situação que não se encaixe aí, ou seja, quem promove a saída não está obrigado a emitir a nota, o estabelecimento que promove a entrada...